Oh, Peggy! Barulheira! Que estará aí de andar! O cara quase que é lá dentro dos dois lados! O meu banco quebrado lá! O cara bateu lá dentro do rio! Aquela ali é aquela professora aqui do Capão Vista! O cara vai lá dentro do rio! Muito obrigado! Não tem nada, não tem nada. É... E aí, não tem nada. A roupa vai ficar aflada. Ei, ei, ei. Ei, ei. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, eu te pego. Ai, ai, eu te pego. A武ita, 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 a武ita. Ai, eu te pego. Ai, ai, eu te pego. Obrigado.